Carolina Universalism Guada nanta do A do chito desse tipo Eu já explique Que na baila Seu pranto, não vai nada ajudar E já convide para dançar E ora já sei, já proveta Da hora, amor Uma volta nasceu Tudo mundo samba Uma história caiu Eu vengo Os quilos Os quilos Os quilos Os quilos Os aneus Um Lindo mais calorína não vôo Valorina no século no spliches Vá-ta cantamou, vá-mo que já não existi Eu venho que avancei e vai acabar De tudo lidei para sentar Meu besos cansei para grana Agora não sei como explicar Lá hora, amor, uma rosa morreu Eu venho que avancei e vai acabar Não souba, fico, pancheu Eu venho que vos lhe aérela Eu venho que vos lhe aérela Eu venho que vos lhe aérela So calorína não vô Eu venho que vos lhe aérela Eu venho que vos lhe aérela Eu venho que vos lhe aérela So calorína não vô Eu venho que vos lhe aérela